O que promove a valorização do cargo? Vivenciando esse período, vimos isso ratificado, pois estamos recebendo os mais gratos, preciosos e explícitos incentivos como os que vocês estão nos dedicando nesta noite, o que só aumenta a nossa admiração por esse glorioso corpo. Vocês recebem com fidalguia e com descontração, permitindo que hajamos com naturalidade e singeleza como é do nosso modo. Temos dúvida se conseguiremos segurar a emoção. Pois a noite promete muitos episódios como o Vedrú, já pronuncia isso. Por que que a menina foi chorar ainda? Ele liberou o caminho. É então, caros amigos, com grande alegria que dizemos do nosso orgulho de desfrutarmos a companhia de vocês, nesse dia em que também comemoramos os 35 anos de fundação do clube. Espaço de tempo de ganhos e glórias nessa rica e vibrante região, desse arqueológico mapeado com notória propriedade pelo Dr. Peter Wilhelm Lund. Música Música Obrigado. 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 Aí, governador. Quanto mais campanha faz, mais gosto doce.